O holandésio, vitória é séria aí, mano. É, séria, eu só queria dizer isso. É, pintado como grande favorito. Olha a virada aí, olha a virada aí. Parece que o Etienne Verriia... Fernando fez a paredinha, o Etienne Verriia matou e já virou. Chapinha de novo. Bom antecipação. E hoje ele acordou o artilheiro do Campeonato Contiguar, mas vai dormir como o vice-artilheiro, porque o Renatinho Carioca do Globo marcou o gol hoje à tarde e acabou passando. Chapinha. O jogador é de ataque, né? Saiu um meia e vai ao atacante. Sai o Chapinha e entra o... Talvinho, que carequinha aí. Olha o Cambalhota aí, ó. Ele mesmo saiu com a bola. Alguém está dando de pé.